Oh, companheiro Ralf Oh, companheiro Eduardo Costa Rapaz, bom demais receber você Olha, é muito bom estar na sua companhia Bora cantar a Boate Azul Doente de amor Procurei remédio na vida doutora Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor A Boate Azul E quando a noite vai se acontecer No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul A Boate Azul E não consigo me lembrar sequer A flor da noite da Boate Azul A flor da noite da Boate Azul A flor da noite da Boate Azul A flor da noite da Boate Azul